Olá, você assiste agora aqui no LCTV as principais notícias da semana que foram destaques no Congresso Nacional. Uma audiência pública na Comissão de Aviação e Transporte discutiu a construção de um aeroporto na Serra Gaúcha. Todos concordam da necessidade de nós termos um aeroporto regional que atenda aos interesses econômicos, políticos, comerciais de toda a Serra Gaúcha. E o deputado Pepe Vargas falou sobre um assunto que está na boca do povo, a inflação. Existe um debate, eu diria, falso em torno desse tema. É evidente que os setores ligados ao sistema financeiro tentam passar a ideia de que a gente tem uma inflação de demanda e, portanto, teria aqui uma inflação de demanda no sentido de que o consumo aumentou muito, que as pessoas estão ganhando mais, que o crédito foi muito expandido e, consequentemente, a indústria, o setor produtivo, não estaria produzindo no volume necessário e, consequentemente, isso geraria inflação. Um projeto de lei vai obrigar os planos de saúde a pagar todas as despesas com pacientes que usam os hospitais públicos em caso de emergência. Uma pessoa que sofre um acidente, o primeiro lugar que ele é levado é para o pronto-socorro, para o hospital de emergência. Quem arca com esse custo? A prefeitura. Mas se essa pessoa vem pagando regularmente o seu plano de saúde, nada mais justo que o plano de saúde reembolse as prefeituras por esse atendimento, por esse gasto que a prefeitura teve com esse paciente que é usuário de um plano de saúde. E o Código Florestal também foi destaque essa semana no Congresso Nacional. O governo, infelizmente, na semana passada voltou atrás na sua palavra, mas agora viu como há um interesse nacional, um interesse maior. O setor produtivo brasileiro, independente de ser pequeno, grande ou médio produtor, precisa urgentemente desse Código Florestal aprovado. Um projeto de lei pretende dar oportunidade de trabalho aos adolescentes com mais de 14 anos. Veja a entrevista. Os adolescentes a partir de 14 anos de idade, ela poderá realmente ter uma oportunidade de emprego e com alguns incentivos para os empresários, é lógico. Nós sabemos que o maior problema que existe hoje é aqueles alunos que estão cursando ensino fundamental e ensino médio, principalmente no segundo, de quinta, oitava série e ensino médio, eles têm dificuldades, principalmente nas escolas públicas. E a gente fica por aqui. Na semana que vem o LCTV volta com mais novidades do Congresso Nacional. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para jornalismo.com.br Até a semana que vem.